Olha quem chegou aqui e falou. Moreno, só se prepara. É desse tipo de comentário que eu tenho medo. Porque de duas, uma. Ou essa música vai me deixar chocado. Ou essa música vai me deixar decepcionado. Porque eu não sou muito fã quando alguém hypa muito uma música pra mim. Justamente por conta dessa ambiguidade de sentimentos que eu sinto. Combinando com ansiedade. Aí eu já fico assim. É. Se eu não gostar o pessoal vai ficar triste comigo. Vamos lá. The Leaders. 80 e 100. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah tá, vamos lá. Eu tava pensando nisso. Pra falar no próximo react do Itiz que eu fizesse. Por anos e anos. Eu sempre comentei. Cadê o Yuto Odá? Ou então. Estou na espera pelo Yuto Odá. Em cada música do... Do Pentagon. Só que eu não sei porque o meu cérebro não processava que o Mingui também tem a marca registrada dele. Na hora que ele vai entrar nas músicas. Ele sempre começa com... Fix on. Fix on. Fix on. Fix on. 2, 3. IAN. Se inscreva no canal. 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 E aí